E nos vemos, putos tabate, eu sou Dano Sardinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo Esses dias tem estado tão difícil fazer vídeos ou tirar fotografia com medo de que o Preto Show apareça atrás de nós Parece que o Preto Show não tá aqui, então vamos ao vídeo Antes de eu começar esse vídeo, primeiramente eu quero mandar um grande candado para todos os meus inscritos de Moçambique Muito obrigado pelo acesso, continuem a assistir aqui o canal e lembrem-se de compartilhar para os vossos amigos Neste último final de semana, o BNA e o Museu da Moeda estavam a fazer uma exposição de educação financeira Onde eles receberam várias crianças e deram pequenas informações às crianças sobre a educação financeira E eu sinceramente não sabia que aquilo era para crianças Eu e o Valentim fomos para lá para ele poder ver um bocado das exposições que lá estavam presentes E quando chegamos na porta fomos barrados porque não tínhamos crianças conosco Foi um bocado brilhante, mas também aproveitei assim para visitar o Museu da Moeda É um museu muito interessante, pela primeira vez eu pude meter mãos a um dobrão de ouro Grande e pesado Mas eu tô a contar isso tudo porque durante a minha visita lá no Museu da Moeda Um jovenzinho, um menininho, veio ter o comigo e me perguntou Tu és um idiota de sardinha? Eu disse sim, sou eu Posso tirar uma foto contigo? Eu disse sim, pode E ele veio tirar foto comigo e depois de tirar foto disse obrigado e foi sem morte Ficou um bocado estupfacto porque não sabia se era um inscrito do canal Se era um lubito dos escuteiros Ou se era alguém que viu um maluco aí na rua e resolveu tirar foto com ele Não sei Mas se fores um inscrito do canal ou um lubito dos escuteiros Muito obrigado por me fazer sentir um bocadinho importante Saber que o trabalho que eu tenho feito não tem sido em vão Mas agora vamos diretamente ao vídeo que é o mais importante Muito provavelmente já viste essa fruta em algum momento que estiveste a caminhar pela cidade de Luano Bom, se não conheces o nome dessa fruta é a gajaja E a gajaja é uma fruta silvestre extremamente ácida Que tem alguns componentes iguais a laranja e o limão Levanta sobre as telas Dizeram que a gajaja é um dos poucos frutos silvestres que tem várias utilidades Muitas vezes as pessoas comem a gajaja de forma crua Há quem cozinha, há quem faz doce e muitas outras coisas Hoje como é um sardinha ciência vamos aprender a fazer sumo de gajaja Mas ao final como é que é possível fazer sumo de gajaja Calma, eu vou vos ensinar Primeiro vai precisar de uma garrafa de água pequena vazia Vai precisar também de açúcar Vai precisar de água E é claro, vai precisar de gajajas Para fazer é extremamente fácil Por isso é que é um bocado mais direcionado para crianças Porque as crianças podem fazer esse sumo de forma muito fácil Sem precisar usar coisas cortantes que possam lhes aleijar Mas também para os adultos é muito bom fazer esse sumo Porque pode substituir um sumo de limão com um sumo de laranja Então aconselho Então cá vai Como o bidon é pequeno vamos meter sem gajajaja Depois simplesmente vamos pegar Meter um bocado de água primeiro Não vamos meter muito E assim como está A única coisa que vamos fazer a partir daqui é agitar o bidon Devemos agitar o bidon Até toda aquela casca da gajaja sair dos caroços Então devemos agitar mais Pronto, já está bem mexida Depois da gajaja bem mexida vai ficar assim uma polpa Que isso é extremamente ácido Depois de dar assim essa polpa O que é que vamos fazer Vamos adicionar o açúcar Para adicionar açúcar vamos utilizar esse funil para não se perder nada Com açúcar já posto vamos aumentar a água quanto basta Enchamos tudo porque provavelmente vamos precisar de meter mais açúcar E assim vamos mexer mais um bocado Está feito o nosso sumo de gajaja Pode muito bem Meter na esleira Coalho E servir para Pequeno almoço Para levar na escola Para levar na faculdade Para levar no trabalho E é muito bom E é muito bom Então vamos ter feito outro Já mais fresquinho Vem aqui na esleira Vamos ver como é que ficou É mesmo bom É bom É refrescante Vocês podem conseguir a gajaja na rua Estão a vender aí montes de 50, 100, até 200 quadras É muito fixe É um fruto silvestre nacional muito bom Aconselho mesmo aprovarem Já vi muitas pessoas comerem a gajaja com ginungo e sal Eu pessoalmente não aconselho muito porque o ginungo é muito ácido E a própria gajaja também é muito ácida Então essa é uma combinação que fica um bocado estranha Então é isso pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa aí nos comentários o que achaste desse vídeo Se foi bom, se foi mal Se achas que a gajaja pode mudar o mundo Não esqueça de se inscrever Já estamos na ronda dos 5 mil inscritos Vamos agora partir para os 5 mil inscritos E eu prometo que nessa semana vou pagar a minha promessa dos 4 mil inscritos Então assista esse vídeo que está aqui Vai lá mesmo com o dedo ou com o cursor Se inscreva no canal, dá like, comenta, favorita Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu basei Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus E aí E aí E aí